Vou bangar pra cima. Vou bangar não, vou dronar. Vou bangar pra cima. Tem um bang pra cima. É o bang gerador. Ah, de direita. Tô com o menu verde. Gerador no céu. Vamos ver com o dedo. Botou, botou no céu. Dois céu, um caiu verde, vou matar o verde. Tá em cima de você, velho. Só pra apoiar e falar que gosto muito do seu trabalho. Você merece pica. Valeu pelo pique, Sam. Tá fechado a porta, né? Tá. Sem dash, viu? Tá sem pressão. Já tô pensando nisso. Não. Eu tenho o pique. 30 segundos. Boa. Ah, massa. Linda, mano. Jogou muito. Boa, boa. Boa. Boa, boa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri